Música Léo! O que a gente vai fazer? É isso aí! Não vai levar os povos por lá! Vem cantinante! Vem cantinante! Vem cantar! 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 O que é isso? Aplausos 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 West Aplausos Em clin Coming Aplausos Uma E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, oi, oi! E aí, oi, 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 oi! Obrigado.